Olá, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, apresentou um estudo sobre a oferta e a demanda do transporte fluvial na região amazônica. A pesquisa mostra, por exemplo, o perfil dos usuários e a situação dos terminais da região. Este é o assunto do NBR Entrevista de hoje. Nosso convidado é Adalberto Tokarski, Superintendente de Navegação Interior da ANTAC. Olá, Adalberto, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Adalberto, para a gente começar, quem fez essa pesquisa e qual a razão desse estudo? A ANTAC, através de um termo de cooperação com a Universidade Federal do Pará, é que realizou estudo. E qual foi o motivo? O que motivou essa pesquisa? Na verdade, a gente queria ter um grande painel do que acontece no transporte de passageiros na Amazônia. Aí, para, inclusive, termos elementos para que a gente possa regular melhor esse transporte, aí foi feito esse estudo. E o resultado dele pode acabar se transformando em sugestões de políticas públicas, por exemplo? É um dos objetivos principais, exatamente isso aí. Trazer elementos para que se desenvolva políticas públicas mais focadas e que busquem um resultado melhor para a região. E a pesquisa trouxe surpresas? O que revelou? Trouxe, trouxe porque da Amazônia muito se acha, não tem certeza. Esse estudo foi feito com as linhas regulares, aquelas que têm dia certo, horário certo para sair. Da Amazônia como um todo. E nós temos também, que não foi aferido nessa pesquisa, outras linhas que são irregulares, que saem esporadicamente. E qual é o perfil das pessoas que usam esse tipo de embarcação? Olha, a gente, nesse estudo, foi detalhado, desde a idade, o poder aquisitivo, de onde elas são, tá? A gente verifica o seguinte, um pouco mais de 50% são homens. Mas aí já veio uma surpresa, praticamente 50% são mulheres. Claro. Porque a surpresa, às vezes, é que se imagina na Amazônia, mais o homem que estaria viajando. Não. Lá, tanto se viaja para o seu trabalho, como visitas aos familiares, na busca de saúde e assim por diante. E nessa linha de raciocínio, a gente imagina, por exemplo, que a questão econômica seja muito parecida. Ou seja, diversas classes econômicas também viajando nesse tipo de transporte, exatamente porque é a única opção. É a opção na região, não? Para determinados municípios, é a única opção. A grande maioria dos municípios na Amazônia. Mas tem municípios, um bom número de municípios, que você tem outras opções. Que tem aeroportos. Que tem aeroportos e tal. Agora, para um grande número de municípios, este é o transporte. Então, a gente tem que buscar, como diz, melhorar a qualidade do serviço oferecido nesse transporte. Porque é só ele. Porque é só ele. Como é que está a situação dos terminais da região amazônica? Olha, foi feito um levantamento na Amazônia como um todo. Apesar de Antac regular só as linhas interestaduais e internacionais, nós fizemos para a Amazônia como um todo para que a gente pudesse ter a realidade global da Amazônia. E a gente verificou, foram analisados 106 terminais e nós verificamos o seguinte, vamos dizer assim, é gritante a situação dos terminais. Algumos a gente não pode nem chamar de terminal. Mais de 80% estão na avaliação em péssimas condições. Então, vamos dizer, nós precisamos melhorar. O governo federal já vem aí nos últimos oito anos construindo terminais na região amazônica, o estado do Amazonas, do Pará, algum outro estado, também em Rondônia. Mas nós precisamos muito mais. O que tem feito ainda não é suficiente para tranquilizar a situação. Olha, porque o terminal é a chegada do parceiro, é a acessibilidade. E aí eu vejo o seguinte, o problema é tão grande que isso aí a gente não deve incumbir, na minha visão, só o governo federal. Os governos estaduais e municipais precisam adotar o sentimento de que eles são responsáveis também por esse transporte. Por exemplo, mesmo na Amazônia, mesmo aquelas cidades que têm o acesso pelo rio, mas às vezes eles têm outros acessos internos por estrada. Normalmente têm uma rodoviária, só que a grande maioria dos municípios não investiu num terminal hidroviário. E há alguma resistência por parte dos municípios, dos estados e municípios? Qual seria o papel deles nesse contexto? Eu vejo que o seguinte, é talvez um sentimento meio de paternidade por conta do governo federal. Acho que é isso que acontece. Porque um terminal também, ele não é um investimento pequeno, é um investimento razoável. Mas nada que não dê para se planejar com quatro anos você construir um terminal. Nós temos municípios lá de mais de 100 anos e não tem um terminal decente. Como é que está a situação das embarcações? Esse estudo revela algum tipo de informação a respeito disso? Porque vai, volta, a gente sempre vê notícias de acidentes nos rios da Amazônia. Então, eu queria saber com relação à situação das embarcações especificamente. Olha, foi feito também o levantamento das embarcações nessas linhas regulares. Sim. Apesar que eu vejo da seguinte forma, essas linhas regulares devem transportar por volta de 90% do total da Amazônia. Então, é a grande maioria. Verificou-se que nós temos uma grande quantidade ainda de embarcações de madeira, daí tem a de alumínio, ferro e assim por diante. A média da idade das embarcações está por volta de 11 anos. Apesar da gente olhar assim, 11 anos, está bom. Antigo? Não, não está. Até porque muitas delas foram reformadas. Um casco antigo que tem mais de 50 anos foi reformado, readaptado. Mas a gente percebe que é o seguinte, nós precisamos de embarcações novas e adaptadas a um transporte mais eficiente. E para isso aí, eu acho que indica-se, nesse estudo, que a gente precisa de uma política pública e, de repente, um programa para incentivar essa renovação. Você acha que isso aí, eu ia te perguntar exatamente quais são as principais demandas do setor. Você acha que essa política pública, essa renovação da frota, isso aí seriam prioridades? Olha, eu vejo da seguinte forma, nesse estudo, mostrou-se algumas grandes deficiências. Uma delas são nos terminais. Eu acho que o grande volume de recursos que se precisa se investir são realmente em terminais. Posterior, posteriormente, para você ter uma segurança maior, até porque é o seguinte, quando fala em segurança, quem cuida da segurança é a marinha. Nós, da ANTAC, as embarcações que são autorizadas por nós, primeiro, ela tem que passar pela marinha pela autorização, ela tem que estar autorizada pela marinha. Então, vamos dizer, nós fazemos um trabalho paralelo à marinha, porque as embarcações autorizadas para a ANTAC, elas têm que ter as condições mínimas para ser autorizadas. Mas, eu vejo assim, aí nós precisamos de um programa para a renovação dessa frota de embarcações, e ainda só estou falando o seguinte, desse transporte regional, todas as embarcações. Na Amazônia se transporta muito carga também, mas são chatas de empresas da iniciativa privada, e, vamos dizer assim, ela consegue renovar e está se construindo muito mais. Agora, desse transporte regional, nós precisamos melhorar, fazer uma renovação, até porque nessa renovação, vem condições melhores de acessibilidade da embarcação, vem condições melhores de transporte no aspecto do gasto de combustível, vem condições melhores no aspecto da velocidade, então você faz aquilo com um tempo menor e assim por diante. E quem é que fiscaliza? A própria ANTAC também faz essa fiscalização? A ANTAC faz a fiscalização do transporte interestadual, só entre os estados. E os estados é que fiscalizam dentro do estado. Então, aí vem também nesse estudo, percebe-se que a atuação dos estados na região precisa melhorar. Precisa estar mais atuante no aspecto de que o seguinte, tem muitas linhas estaduais que elas, vamos dizer, não são fiscalizadas ou não têm autorização. A grande parte dessas linhas que foram levantadas não tem uma autorização de qualquer estado. Adalberto, na Amazônia, as linhas fluviais são as principais alternativas, né? Isso não há como se negar. É, são a principal alternativa e veja só, a Amazônia como um todo tem 12 bilhões de pessoas. Além disso, também transporta carga. Foram transportados, em média por ano, 4 milhões e 500 mil toneladas, que já não é pouca coisa. Se você analisar para os municípios, a grande maioria dos municípios recebe essa carga. Então, e se você considerar como movimento, como eu disse, iria para 9, porque se sai daqui é 4 milhões e 500. O que eu estava falando é sobre transporte. Chegou em outro lugar é 9 milhões de toneladas, seria isso aí. Então, isso representa um universo muito importante no aspecto social e econômico daquela região. Fora a Amazônia, o restante do país, o que representa o transporte fluvial? Tá, o transporte fluvial, se você falar no aspecto geral, porque o restante do país transporta... Carga. Carga. Minério é o produto que mais se transporta, depois vem grãos e aí vem combustíveis e outros produtos. No restante do país, está aumentando paulatinamente a utilização do transporte fluvial. Mas, veja só, para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma equação melhor, uma distribuição melhor dos modais, nós precisamos investir nesses rios para transformar eles em hidrovias, para que a gente tenha um transporte maior sobre esses rios, sobre as ferrovias, para balancear com os caminhões que a gente vê como é que está. Isso é possível? Isso é possível? É muito possível, vamos dizer assim, é extremamente viável e principalmente quando, se a gente for falar também aí da Amazônia, se você pegar e utilizar os rios da Amazônia para você sair com principalmente os grãos, você sai pelos rios da região norte e outra coisa mais. Esses rios podem, chegam em portos já estruturados na Amazônia, você tiraria esse fluxo dessa carga que tem um baixo valor agregado para portos importantes igual Santos, Paranaguá e outros portos do sul-sudeste e que poderia atender melhor outros tipos de carga com maior valor agregado. Faria-se uma rede, né? Exatamente. E aí a gente teria essa questão desse fluxo que hoje a gente tem aí a nível de caminhões, na região sudeste principalmente, melhorado. Dalberto, muito obrigado pela entrevista, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e gostaria de fazer um convite. Hoje, nós vamos fazer o lançamento desse estudo, nós fizemos em Brasília, nós vamos fazer o dia 16 em Manaus, nós vamos fazer dia 16 de agosto em Manaus, dia 6 de setembro em Porto Velho, dia 19 e 20 em Belém e em outubro em Macapá. Sucesso para vocês mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Outras informações no site da ANTAC e para rever essa entrevista é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigado pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigado.